Eu tenho aqui um par de luvas que eu fiz para a aula de Advanced Mini Sequencing na Georgia Southern University, aqui nos Estados Unidos, que basicamente cada luva tem um Arduino, que é uma placa com circuito que você pode programar de um jeito simples e conectar alguns sensores, como por exemplo esse daqui, que é um sensor de luz, que a gente chama foro-sal. Esse daqui é um giroscópio de dois eixos e temos aqui também um sensor que a gente chama Flex Sensor, sensor de flexibilidade, mas que não funciona tão bem nesse dedo aqui. E esse daqui é um Potential Meter. Ele detecta onde eu coloco o dedo aqui e envia valores diferentes para o computador. Aqui é basicamente um botão que eu tenho. Outro sensor é o sensor de pressão, que ele faz exatamente o que você acabou de ouvir. Eu estou usando esse sensor para tocar as notas realmente. Esse daqui é o melhor sensor que tem, que é o infravermelho. Ele vai dizer a distância que essa minha montada do sensor, como vocês podem ver nesse teclado aqui, ele apresenta diferentes notas. e eu escolho que nota eu vou tocar olhando visualmente aqui e pressionando o botão quando estiver no lugar certo. Esse LED aqui, um LED RGB, que vai dizer basicamente a pressão com que eu estou tocando. Por exemplo, se não tem pressão nenhuma, fica azul, e se tem muita pressão, fica vermelho. Então, esse projeto basicamente foi um método de conectar os dois Arduínos a uma VST, uma VST qualquer. Nesse caso eu estou usando a Context. E eu posso assimilar quaisquer parâmetros que eu quiser, usando o MIDI aos sensores. Por exemplo, se eu quiser que esse sensor de pressão controle o volume, eu tenho apenas que clicar com o mouse aqui, no sensor que eu coloquei como primeiro, o sensor CC1, e colocar no volume aqui. Só que eu não vou fazer isso porque não é o propósito desse projeto. Então, basicamente, você pode escolher o som de violino, de piano, de cell, de qualquer instrumento que tenha no seu VST, e essa VST tem centenas de instrumentos, e escolher os parâmetros que você quer mudar com esses sensores. No meu caso aqui, deixa eu ver que eu estou tocando diferentes notas, usando o sensor infravermelho, e eu estou aplicando alguns efeitos usando esses outros sensores, que eles recebem informação mesmo sem eu enviar. e, por exemplo, eu estou controlando algum parâmetro. Ok, eu estou controlando o volume de um efeito chamado Tuan, que tem aqui. Com o sensor de flexibilidade, eu posso controlar outros parâmetros. E esse giroscópio, ele funciona assim, se ficar parado em qualquer posição, ele tem o mesmo valor. Mas quando eu mexo ele em dois eixos, provavelmente esse e esse, ele envia valores diferentes. Esse giroscópio tem dois eixos. Tem alguns que têm três eixos também. Então, basicamente, a ideia foi criar um par de luvas que funcionem como um controle, ou dois controles, para controlar diversos parâmetros usando dois arduinos, que eu tenho aqui os códigos, que eu programei para esses arduinos, o pacote do programa Max, Max MSP, que está mandando informações para a VST. Nesse caso, o Contact. É isso.